Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão vendo aí nesse título, né? Só comidinha. Eu vou mostrar pra vocês as comidinhas que eu vou fazendo aqui em casa. Lembrando que não são comida espanhola, não é assim... As comidas que vai à mesa dos espanhóis. São as comidas que vêm pra mesa da minha casa. Porque aqui eu faço o que eu quiser, eu não faço só comida espanhola, hein? Quem me conhece aqui sabe que eu adoro, eu tô fazendo comidinha. E também não vou mostrar passo a passo, do início ao fim, como se faz a receita. Porque senão a gente não termina o vídeo nunca, porque são várias comidinhas. É só pra vocês matarem a curiosidade e ver como é que a gente... Eu tô se alimentando por aqui. E aí vocês deixam aí nos comentários qual foi a comida, o prato que vocês mais gostaram e que ficaram assim com vontade de fazer na casa de vocês, tá? Me deixem aí nos comentários. Vamos lá. Dá um like já pra mim, tá? Se inscreve no canal que a gente tá chegando agora. Hoje eu vou fazer uma lasanha com essa massazinha aqui, ó, pré-cozida. Eu acho ela bem legal. Eu uso elas pra fazer canelone também. Eu vou fazer de ricota e espinafre. O espinafre já tá aqui, já passei na água quente. Olha só, gente, como é a ricota daqui, ó. Ela é meio cremosa, tá vendo? É diferente da ricota que a gente tem lá no Brasil. Eu já comprei duas marcas diferentes e nenhuma é como aquela, assim, que esfarela que tem lá no Brasil. Ela é diferente. Ela é cremosa. Gente, eu tenho um truque que eu faço aqui na carne moída, que é dar uma batidinha rápida, assim. Algo muito rápido, só pra que os gruminhos fiquem bem desfeitos. Eu já aprendi isso com uma amiga minha, ó. Pronto. É o suficiente. Não é pra bater pra ficar um creme a carne. É pra que os gruminhos diminuem e fiquem assim. É bem desfeitozinho, tá? E dá uma diferença muito grande na hora que a gente tá comendo a lasanha. A comidinha de hoje, domingo, um arrozinho com um camarão com abóbora. Fazer uma saladinha de folhas com algumas coisinhas. Acompanhar com o frango. Botar um pouquinho de milho. Eu não vou colocar remolante, a beterraba dentro, porque fica tudo cor de rosa. Eu boto diretamente no prato. As minhas mozzarelazinhas, que eu adoro. Gosto de colocar orégano nelas. Assim, ó. Por cima. Vou colocar um pouco de tomilho. E um pouquinho de cimenta. Ficadinha aqui de leve. E acompanhar com o frango. Aí eu coloco um pouquinho desse molho. Tá até acabando. É molho de sódio. Só tem um pouquinho. Só pra dar um saborzinho, né? Porque ele vem sem sal. Bom, aqui está. Nossa janta de hoje. Pra Angelo eu coloco uns pãozinhos que ele gosta. Só como que esses pãozinhos. Eu não gosto muito. Vamos. Agora, meio-dia, eu vou fazer uma salada. Que eu não estou afim de fazer comida, comida, sabe? De cozinhar pra mim. Vocês, eu adoro passas. Vocês gostam de passas? Eu adoro. Um atunzinho. Eu acho que eu vou colocar um queijinho. Desse daqui. As mussarelazinhas. Um pouquinho de cebola crocante por cima. Aí eu vou colocar esse molho de César. Que é gostoso. Assim por cima. Um pouquinho só. Ah, eu gosto de colocar por cima. Essa... Esse pãozinho também. Assim. Ó. Pãozinho tostadinho. Ele já vem assim com... Com ervas... Finas. Pronto. Minha comidinha de hoje mesmo. Agora eu vou preparar aqui um couscous. Ó. Esse couscous marroqui. Que é uma delícia. Ele já vem todo temperadinho. Eu só vou colocar água quente. E vou deixar ele repousar aqui um pouquinho. Ó. Tá bem líquido, né? Mas aí depois essa água vai sumir todinha. Como ele fica agora. Ó. É só. Misturar assim. E já está prontinho para comer. Ó. Me perguntaram em um dos vídeos que eu subi aí de comida. Eu fiz algo assim. Acho que foi um arroz. Que eu fiz desse jeito aqui. Assim, ó. Aí me perguntaram como era que eu fazia aquele arroz com formatozinho. É assim, ó. Ó. Você coloca dentro de alguma coisa o arroz. Ou que no caso aqui o couscous. E aí ele fica assim, ó. Desse jeito. Montadinho assim, né? Não pode faltar, né? Uma banana. Para completar o prato. Ó, gente. Uma banana na comida. É tudo de bom. Faz meu dia ficar mais feliz. E o que vamos preparar para a comidinha de hoje, domingo. Vou fazer uma muqueca de peixe com camarão. Eu vou fazer com leite de coco mesmo, assim, ó. De latinha. Porque encontrar coco ralado aqui é meio complicado. Tem o coco no supermercado. Eu já comprei. Ralei em casa. Mas o meu lubrificador está com probleminha. Então não dava para eu ralar. E também vou colocar o azeite de dendê. Porque muqueca, para mim, tem que ter azeite de dendê. Lá do Brasil. E aqui está o peixe já na água com sal. Eu deixo ele já na água gelada. Botei umas pedrinhas de gelo. Já está mais ou menos aqui há quatro horas, mais ou menos. Para poder tomar o sal, né? E hoje eu não vou colocar os outros pimentões. Que às vezes eu gosto de fazer, na maioria das vezes, com pimentão em rodelas. O amarelo, o vermelho. Mas hoje eu vou colocar picadinho mesmo. Gente, só faltou o coentro. Para ficar exatamente uma moqueca brasileira. Não tem o coentro aqui. Só tem o salsa. Mas não é a mesma coisa. Ficar por aqui por perto. Porque rapidinho termina o cozimento. Olha só como ficou a moqueca. Eu não resisti. Acabei fazendo um pouquinho de pirão. Farofinha. E acrescentei umas batatas. Porque meu marido gosta de batatas. Na chanta de hoje eu vou preparar uma salada. Hoje eu já vou preparar a salada assim. No prato separado. Às vezes eu faço tudo na saladeira. E depois divido. Mas tem dias que eu já preparo assim mesmo no prato. Vou colocar uns tomatezinhos assim para a Anjel. Porque eu não sou muito chegada a tomate. Vou colocar um pouco de vinagre balsâmico. Ele já é bem salgadinho. Então eu não coloco sal na salada. Vou colocar um pouco de cebola tostada. Que eu adoro. Às vezes eu coloco cebola. Às vezes eu coloco nozes. Então cada dia eu faço assim a salada diferente. E agora para por cima. Eu vou colocar uns pecinhos assim de melão. Que é uma delícia gente. E para a nossa sobremesa de hoje. Domingo. Estou fazendo esse petit gâteau. Olha. Que delícia que vai ficar. Olha. O outro explodiu. Antes do tempo. Que rico. Eu vou fazer esse frango. O filetinho de frango. Ele já vem assim temperado. Eu só faço acrescentar umas ervas mais que eu gosto. Vou rechear ele com peito de peru. Queijo. Finafre. Aí depois de passar na frigideira. Claro que tira os palitos né. Para acompanhar o frango. Fiz uma salada. Salada aqui em casa é o que não falta gente. Quase sempre tem. Só que eu nunca faço a mesma salada todo dia sabe. Eu sempre mudo um pouco. Coloco um dia uma coisa. Outro dia coloco outra. Para que a gente não fique tão enjoado de comer saladas. Olha só como é que fica. Delicioso. Tô fazendo aqui umas berinjelas para a gente jantar. Assim recheadinha com carne moída. O queijinho. O queijinho. Aí agora eu coloco essa mozzarela. E levo ao forno. Para gratinar. Só como que fica. Não precisa colocar muito molho. Porque ela solta a água. Vou fazer para hoje. Domingo. Esses peixinhos aqui. Que é o dourada. E aí agora eu vou preparar ele. Passar o limãozinho. Já preparei aqui a marinada para ele. Vou assar nele. E vou deixar ele aqui uma horinha. Até depois colocar no forno. Ele já vem limpinho por dentro. Mas gente. Eu não gosto de pegar em peixe. Vocês não tem noção da gastura que me dá pegar em peixe. É horrível para mim tocar em peixe. Não gosto. E aí eu vou servir ele com batatas assadas. E com esse pimentos aqui. Vermelho. Pimentão. Que ficou uma delícia. Aí aqui estão as batatas. Que estão pré cozidas. Eu coloquei dois minutinhos elas para cozinharem aqui. Junto com um tablete de caldo de legumes mesmo. Ó. Ela está durinha. Só está macia por fora. Mas dentro ela está dura. E ela vai terminar o cozimento no forno. Eu deixo ela pré cozida. Porque como ela vai para o forno. O forno junto com o peixe. O peixe é mais rápido. Aí ela já tomou um saborzinho aqui. E assa. Vou preparar agora aqui. Uma tábua de queijo. E embutidos. Né. Eu já coloquei aqui. Pulpo. Que é o polvo. Aqui tem um pouquinho de queijo de cabra. Ele desmanchou todo aqui. Aí eu gosto de comer ele com mel. Aqui tem o ramon. Típico aqui da Espanha. Aqui tem lomo. Aí eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui. O chouriço. E vou colocar esse saltichon. Aí eu estou fazendo essas empanadilhas. Que são aqueles pastezinhos. Que a gente costuma comer em alguns lugares lá no Brasil. Com essa massinha aqui compra pronta. No supermercado. Aqui chama empanadilha. Aí eu vou fritar. Essa carne moída sobrou. Que eu fiz a berinjela essa semana. Que eu já mostrei. Aí que eu fiz na janta. Então sobrou a carne moída. Aí eu guardei o que sobrou. Vou aproveitando para fazer isso daqui. Para a gente picar agora de noite no jantar. Aí eu já cortei os pãezinhos aqui. Para a gente acompanhar. E hoje a tabua vai ser assim. A gente quase sempre faz isso aqui. Normalmente na sexta-feira. Porque é bem prático e rápido. Eu fiz mais uma vez a berinjela. Com carne moída. Só que dessa vez eu coloquei champignons. E cortei ela em rodelinhas. Assim ó. Eu já dei uma pré-cozinhada nela. Às vezes eu coloco ela crua. No forno. Mas aí ela demora mais um pouquinho. E vou cobrir agora com mais rodelinhas de berinjela. Super fácil de fazer. E levezinho para tomar agora na janta. Aí a gente come só ela. Ela com umas tostadinhas. Às vezes eu gosto de colocar assim. Levo ao forno. Quando ela já está bem quentinha. Perto da hora de sair. Eu boto mussarela de búfala por cima. E retiro já. Porque senão ela derrete. No jantar de hoje eu vou fazer uma quiche. Vou colocar esse grão de bico aqui. E vou levar ela ao forno para pré-assar. Agora que ela já pré-assou. Inclusive assou demais. Não era para ter deixado assim. Bom gente. Essa aqui foi a última receitinha. Desse vídeo de comidinha. Vocês tenham gostado. Dá meu like. E a gente se vê com outro vídeo. Muito em breve. Tchau. Agora nós vamos jantar.